Deixa eu botar aqui o Henrique Sobral. Boa noite, tio Chico, tudo certo? Oi Henrique. Então eu tô com uma dúvida aqui cruel e tô te mandando mensagem aí pra de repente não fazer besteira, né? Pra ver o que você acha também. Eu tenho uma Pfizer 250, já vai, esse ano vai fazer 5 anos, né? E eu quero uma moto com um pouco mais de cavalaria, né? Só que ainda pensando no custo-benefício, né? Pra uso, pra ir trabalhar 4 vezes por semana e pra viajar ao final de semana. A moto que eu tô estudando é a Versys 300, né? Só que é o seguinte, minha moto de tabela vai dar uns 3,5 e a Versys tá entre uns 28 a 30 pau. Então eu teria que colocar mais, vai jogando baixo uns 13 mil a mais pra pegar uma Versys 300, né? Só que aí o diabo atenta, né? E aí também eu tava vendo umas Falcon aí na base de uns 13, 14 mil. Aí a minha dúvida é a seguinte, vale a pena colocar mais 13 mil pra pegar uma Versys? Mas ao invés de pegar uma Falcon, que é praticamente o mesmo valor de tabela? Eu sei que é uma moto mais nova, né? Vai ter muito mais conforto, né? Mas aí da questão também do seguro, né? O que você acha aí, questão de custo-benefício? Henrique, é o seguinte, moto velha. Eu já tive muita moto velha. Hoje eu quero distância de moto velha. A partir do momento que você tem condição de ter moto nova, você nunca mais quer ter moto velha. Só pra colecionar e pra ter dor de cabeça. Eu falo por experiência. Eu sei que as pessoas que ainda não alcançaram por uma questão financeira ou de consciência, e olha que eu vou repetir, as pessoas que não alcançaram por questão financeira, eu vou até falar devagar, financeira ou de consciência, não vão entender. Se já tiveram condição financeira ou de consciência que moto velha não vale a pena, não vale, não vão comprar mais moto velha. A não ser por coleção. E como segunda moto, ou por prazer. Mas pra uso, tá? Uso mesmo, tipo, o cara, ó, precisa de uma moto confiável. Aí vão ter os caras aí, eu conheço, tem pessoas que eu adoro, que eu gosto, que gostam de moto velha, é porque eles gostam. Mas confiável não tem como uma moto velha. E quem tem, por exemplo, o Alley, tem uma CB400. Ele sabe que se ele pular um quebra-mola muito forte, o carburador trava. Ele sabe disso. Se ele cai num buraco muito forte, o carburador trava. A agulha lá, alguma bosta lá no carburador, vai travar. Eu digo isso porque eu já tive essa moto. Se ela der um pulinho, olha que a minha eu tinha trocado o amortecedor, deixei ela zero, pulei o quebra-mola, aí o carburador parou de funcionar. Ela fica toda estranha. Moto velha, pô. Moto velha. E aí a Versys é uma moto que consome. E ela tem um motor girador. Pra cidade, é um porre. Pra rodovia, é o ideal. Entendeu? Agora a Falcon, eu não indico, a não ser que você realmente queira comprar a moto, quebrar a cara e dizer assim, poxa, o tio Chico falou a verdade. Você perdeu 13 mil, porque você não vai vender pelos mesmos 13. Se você vender, você vai perder o dinheiro que você gastou de emplacamento, de transferência. Perder dinheiro. Eu não faria isso. Tem gente que gosta de Falcon? Que gosta de Falcon. Eu, hoje, eu tenho condição financeira de não ter mais moto. E consciência de não ter mais moto velha. Como, tio Chico, você tá milionário? Não. O que eu penso? Eu quero... Qual é o meu sonho de consumo? É uma BMW. Eu não posso ter uma BMW. O que é que eu me contento? Com uma Himalaya. Himalaya. Pronto. Peguei a Himalaya zero. Do meu patrocinador. Que era minha e meu patrocinador. Não, peraí. Me dá a tua, eu te dou uma zero. E ainda vou pegar a nova Himalaya. Quando sair a nova Himalaya, meu patrocinador fala, me dá a tua, eu te dou uma zero. Porque eu tenho oportunidade de ter uma moto zero que me atende. Vou poder pegar uma BMW? Não tenho. Aí você acha que eu vou pegar uma BMW velha? Não quero. É bomba. Poderia pegar uma BMW velha? Poderia. Mas por essa consciência que eu tenho e a falta de dinheiro, eu não sou trouxa. Eu vou pegar uma moto nova que não vai ter a mesma performance de uma BMW, mas de longe. Mas que pelo menos não vai quebrar toda hora. Mesmo sendo a Himalaya. Então, Henrique, não faça isso. Pegue uma moto nova. Se você não vai alcançar a Versys, pegue uma moto nova que seja algo que você possa alcançar com o teu pé. Com a sua perna. Que a sua perna alcance. Pegue a Lander. Pegue a Himalaya. Pegue a XRE. Bota lá onde teu pé alcança. Entendeu? Agora pegar uma moto velha. Pegue uma moto que o projeto já foi. Já foi, velho. Aí vai ter viúvinha de Falcon chorando. Você não sabe de nada. Deixa esse viúvinha chorar. Mas eu sei. Eu só tive moto velha na minha vida toda. Só fui alcançar a minha primeira moto zero. Com 40 anos de idade. Por quê? Porque eu queria ter aquela moto zero. Eu queria ter a moto zero do jeito que eu queria. Então eu esperei esse tempo todo. Até então eu fazia isso. Eu pegava uma moto velha. Aí eu quebrava a minha cara. Ou eu pegava uma moto usada, mas não tão velha assim que eu podia. E fui galgando, subindo. Hoje eu não pego moto velha top. Tipo, ah, vou pegar uma BMW 1200 com 10 anos de uso. Dá pra pegar? Pô, dá. Claro que dá. Eu vendo uma moto minha e pego uma BMW 1200 com 10 anos de uso. Fácil. Vou ter dor de cabeça? Com certeza. Se essa moto quebrar, eu vou perder em dinheiro uma outra moto que eu tenho. Então é melhor não ter, velho. Mas é uma lógica. Que infelizmente, a maioria das pessoas não pensa. Só quem já evoluiu de consciência e que entende que menos é mais. Ou quem já tem grana pra poder comprar a moto que quiser. E aí é um ou outro ou os dois. Eu tô na fase do menos é mais. Porque ainda me falta mil dinheiro. Eu tô na fase do menos é mais. Eu tô na fase do menos. Legenda Adriana Zanotto